Boa noite, meus amigos queridos! Tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui estamos todos bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Olha aqui esse sinalzinho dessa orquídea, dessas brotações, eu faço aqui para todos vocês, meus inscritos queridos, para você também que está assistindo esse vídeo, não é inscrito, sempre está aqui. Olha que imagem mais linda dessa brotação, gente! Faço esse coraçãozinho para vocês também, aí do outro lado dessa telinha, tá? Olha que coisa mais fofa! Hoje eu quero falar de conversas com nossas meninas, com nossas orquídeas, pessoal. Sim, pessoal, elas falam com a gente. Essa aqui, por exemplo, está me fazendo um gesto lindo de amor e eu achei maravilhoso essa posição desses dois brotos aqui, que está saindo dessa catleia aqui. Eu acho que é... Deixa eu ver aqui o nome dela, pessoal. Quero mostrar para vocês. Ah, eu acho que essa está sem a identificação. Olha que coisa mais linda, gente, os brotos dela. Essa realmente está sem identificação, pessoal. É um híbrido e eu não lembro, infelizmente, de onde ela veio para falar para vocês. Gente, mas precisa de alguma palavra depois disso aqui, desse coração aqui, dessa prova de amor aqui que ela está me dando? Não precisa, né? Pessoal, gostaria hoje de passar algumas dicas aqui, tá? Tanto para vocês aí no cultivo, enquanto cultivam, como para elas também, porque eu sei que elas gostam. Eu vivo isso aqui na minha casa, no meu cultivo e eu quero falar um pouquinho disso para vocês. As orquídeas, sim, falam com a gente. Às vezes, quem não é cultivador, não é amante de orquídeas, pensa até que a gente está um pouco louco, que a gente está ficando doido, está falando com planta. Eu acho que você não está bem. Gente, não é assim, né? A gente que ama, a gente que cultiva sabe que, sim, a gente conversa com elas na hora da rega, na hora da adubação, né? Quero deixar uma dica aí para vocês. Vão regar suas meninas, vão adubar suas meninas. Coloca aquela música que vocês amam, que vocês adoram, tá? Vão ouvindo essas músicas, músicas gostosas, né? De preferência que marcaram aí momentos felizes da vida de vocês. Não vai colocar música de termos de namoro, gente, por favor. Eu sempre faço isso aqui, pessoal, no meu cultivo. Sempre coloco uma musiquinha que eu gosto, que eu curto bastante. E vou regando minhas meninas, na hora da adubação também. E eu acho que elas também gostam, porque elas estão me respondendo com muito amor aqui. Pessoal, eu queria mostrar essa imagem para vocês, porque eu achei muito linda. E hoje eu quero mostrar para vocês resultados de alguns replantes que a gente fez junto aqui. Porque não basta só fazer o replante, né? E fazer de certa forma, de como eu faço aqui. E não ter o acompanhamento, não ver como elas estão. E hoje eu quero mostrar para vocês, tá? Pessoal, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Venha ser feliz com a gente, com o cultivo de orquídeas. Te convido e agradeço muito. Se você aceitar esse convite, clique aqui do lado da telinha inscrever-se. Clique na opção todas para receber sempre uma notificação assim. Que eu postar um vídeo novo aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que vocês vão amar aqui o desenvolvimento das minhas meninas. E os problemas também que eu tenho. Eu compartilho com vocês sempre para que sirva, né? De lição, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu. Pessoal, vamos lá então conferir o resultado dos replantes feitos juntos aqui no nosso canal. Pessoal, essa menina é aquela catleia que eu fiz a divisão. Vocês lembram que eu ia passar uma parte dessa planta para minha amiga. Passei a metade para ela, porque ela queria muito essa planta, né? Ela gostava demais. Eu não gosto de cortar planta, mas naquele caso eu cortei para fazer a alegria da minha amiga, né? E olha aqui, pessoal. Daí a gente fez o replante aqui no canal. Olha lá que gracinha. Dois brotos novos lindos, raízes lá, ó. Lembram que eu usei isopor e pedrinha brita e esfagno por cima. O esfagno sempre um pouco longe dos bulbos, tá? Para não enxergar o bulbo. E é a pedrinha brita e o isopor que eu usei e deu muito certo. É a catleia cianjade. É aquela linda. Ela dá cachos de flores, pessoal. Olha aqui, ó. A raizinha já saindo também aqui do lado. Lá dentro também tem raizinha nova, tá? E aqui também elas estão bifurcando. Pessoal, o adubo eu continuo usando o B&G. Até estou devendo o vídeo para a amiga que pediu para fazer a aplicação junto e gravar. Me perdoem, pessoal. É que às vezes eu vou passar o adubo, já é a noite, está escuro. Mas eu vou fazer sim, tá? Eu vou ver um jeitinho de fazer um pouquinho mais cedo para conseguir gravar para vocês. Gente, esse aqui, lembram daquele dendróbio, né? Que eu fiz? É o afilo, né? Que a gente fez junto. Gente, ele saiu outra brotação, essa menorzinha. Essa brotaçãozinha aqui dele estava bem pequenininha. Olha aqui já como cresceu, gente. Como está bonitinha. E olha lá, já começando a enraizar. Pessoal, nesse caso aqui eu coloquei casca de pinos, porque essa espécie de orquídea gosta de ficar um pouquinho mais tempo com o substrato mais úmido. Então, eu deixei aqui umas casquinhas de pinos, pedra, brita também, tá? Olha que gracinha que está começando já um bom enraizamento dessa planta. Broto lindo, está bem saudável. E já estou ganhando aqui um outro brotinho. Nós fizemos juntos aqui no canal e eu queria mostrar também ele para vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui para mostrar para vocês de resultado. Eu acho que eu tenho, pessoal, aquela valqueriana, né? Que também fizemos o replante junto aqui. Vamos ver como que ela está, pessoal. Eu estou aqui com a minha escadinha aqui. Minha companheira, né? Porque eu sou baixinha, gente. E às vezes eu tenho alguns cachepôs que estão bem no alto. E não dá para mostrar, né? Aqui é tudo cachepôs de madeira nesse orquidário aqui do fundo da minha casa, tá, gente? Lá na frente é tudo vaso de cerâmica, mas aqui são os cachepôs de madeira. Eu gosto que fica assim, pessoal. Bem padronizado. Eu gosto dessa padronização. Eu acho que fica legal. Pessoal, aqui é aquela valqueriana também que fizemos juntos. Ela está com um broto. E esse outro broto novo aqui também. Já se desenvolveu super bem. Pouco substrato, gente. Substrato grosso, tá? A valqueriana não gosta de encharcamento. Faço rega uma vez no dia também. E ela já está aqui com duas brotações novas. Coisinha mais fofa. E para finalizar o vídeo, é claro que vai ter florzinha linda, gente. O dia está lindo aqui hoje no Paraná. Uma delícia. Um dia maravilhoso de sol. Elas amam esse solzinho. Eu espero que a imagem esteja boa, que o sol não esteja atrapalhando. Gente, olha aqui. Coisa mais linda, minha enciclia. Já fiz vídeo dela aqui para vocês, mas eu vou usar ela para finalizar esse vídeo. Agradecer o carinho de todos vocês. Os comentários que eu tenho lido. São bênçãos na minha vida. São afagos para o meu coração. E eu desejo tudo de bom a cada um de vocês, tá? Minha gratidão é eterna. Um beijo a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.